Ele nasceu em São Paulo de Rio de Janeiro, em 1946. Alceu assinou a cultura e a música do seu estado e por toda a sua trajetória, ele é o nosso homenageado da noite. Vamos assistir agora a UBT, de homenagem ao seu Valença, produzido pela parceria do CIDPF e do Canal Brasil. Eu adquiri a cultura do Recife, que existe também um lado lucitano, mas tem um lado africano muito forte. Tem a cultura do maracatu, a cultura do frevo, entendeu? Que isso tudo passava na minha casa, porque o maestro, na frente da minha casa, era como se fosse um desfile. Desfile de maracatu, de bom, meu boi, de cabocolinha, blá, 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 blá. E o maestro Nelson Ferreira num canto, no lado direito, e o grande poeta Carlos Ferreira na frente da minha casa. Então, eu fui adquirindo o quê? Com a cultura popular. Eu, com essa formação aí, do cinema de arte, eu assistia os filmes da André Vidal, assistia os filmes do meu realismo italiano, assistia isso um pouquinho, mas assistia a escanchada do cinema nacional, os caras de D'Otello, Zé Trindade, entendeu? Eu via tudo isso, tá? E antes de lançar o meu primeiro disco, quem? Sérgio Ricardo ia estar por um projeto chamado Bisco de Moço. Então, ele me chama, eu fui pra lá pra oferecer a minha música, né? E quando chegou lá, ele disse, você é o espantalho. Você sabe, a técnica que você faz, a minha linguagem, eu mostrei a minha linguagem. Você vai ver que os planos que eu faço são os planos do meu filme, meus são meus. Não precisa ser os melhores, os melhores são meus. A maneira da narrativa é minha, a mais narrativa. Então, é comum. Eu digo assim, dentro da minha música, eu não me acho nem maior, nem no modo que ninguém. Eu acho que a soma disso tudo, né, dessa sua vivência, dessas suas circunstâncias, vai fazendo vocês, tanto faz a carreira de um ator, como vai fazer a carreira de um músico. Você é a soma de tudo isso, você é a soma de tudo, mas os seus alunos. Convidando-nos ao palco, é o senhor Valência. Eu queria convidar o Adriano, inclusive, ao contrário, a gente vai fazer a ideia do troféu que ela não deu, o senhor Valência. Alô, gente, são velhos do mundo, alô, grita aí! Alô, gente, passou pela manhã do tempo, grita aí! Alô, minha gente, pegou o canto do tempo pra perder esse filme, grita aí! Alô, eu agora queria vingar esse filme, esse doido, né, a meus irmãos, a Décima, a Belvinha e a Esther, porque esse filme que eu mostro tanto pra sair, e começaram a dizer que ele era uma lei, né, a lei já se realizou, tá legal? E eu acho que o tempo não tem tempo, e por isso é que alguém tá envolvendo o tempo, tá certo? Vou falar bem pouquinho, porque, senão, o filme vai passar, né, vamos fazer só uma coisa, né, que fosse o enricamento pra começar o filme. Aqui, nesse cinema, é onde eu, é onde eu comecei a ver os filmes da novela, que eu tava falando, né, o neopére italiano, eu me apaixonei por cinema, e, sobretudo, por aquelas coisas, é, aqueles dois vitrais que estão ali, né, tá certo? Ele apaga, né? Apaga! Apaga! Então, alguém me fascinava, né? Eu não me fascinava em cima também, eu não conheço esse filme. Tá bem! Muito obrigado! Aplausos! 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 Obrigado.